Essa história, primeiro que essa história tá rodando muito nas redes sociais e a gente também está tentando de alguma forma, a gente tem a reportagem agora, tentar entender o que aconteceu. Todo o desaparecimento é um mistério e esse daí tá muito maior, é o desaparecimento de uma professora. Tamires Cristina Costa Bandeira, de 27 anos, saiu pra fazer um exame de sangue no Hospital Memorial e em seguida ela falou que ia buscar uma roupa que comprou na internet para o filho de apenas 3 anos, num grupo de desapego, que é comum hoje na internet, ela iria para Madureira, só que, segundo informações, ela não teria chegado nem lá, ela não foi mais vista desde sábado, veja. Na casa humilde em Olari, a família está reunida o tempo todo, desesperada e em busca da resposta a apenas uma pergunta, onde está Tamires? Eu só quero quem tiver notícia da minha filha, pelo amor de Deus, que traga ela pra gente, porque a gente tá sofrendo muito, muito, a minha filha não é desse jeito, eu tô dizendo, ela é muito querida, ela é muito amada por todo mundo. A professora Tamires Cristina Costa Bandeira, de 27 anos, desapareceu no último sábado. Segundo a família, ela saiu para fazer um exame de sangue no Hospital Memorial, na Zona Norte, e buscar uma roupa que comprou para o filho de 3 anos pela internet, num grupo de desapego, em Madureira. Depois disso, ninguém teve mais notícias dela. É certo ela ter saído de casa e direto para o memorial, porque lá ela teria horário, e ela é muito correta, esses negócios de horário com ela, ela é muito correta, e ela não compareceu lá. Desesperada, a família registrou o queixo na delegacia de descoberta de paradeiro. Os familiares prestaram o depoimento e contaram à polícia que, nos últimos dias, Tamires chegou a receber ameaças pelo telefone celular. E também, um homem que a teria assediado, chegou a jogar um carro em cima dela, em plena calçada. Dois meses atrás, ela recebeu uma mensagem de um fake, que uma mulher estava ameaçando ela, com o marido. Um carro lá em Pilares, parou, aí ela continuou andando, nisso freou na frente dela. Ela chegou em casa e comunicou ao marido. Entendeu só isso que ficamos sabendo, mais de nada.